Fala galera, aqui quem tá falando é o MC Dom Participação especial hoje do meu primo Gabriel no Cavaquinho Composição minha, música mulher, espero que gostem Bora Gabriel Eu já conheço esse teu tepenho Igual a você tem um monte por aí E deixa a esposa em casa Sai pra balada pra se divertir Essa mulher é uma guerreira Arruma, lava, cozinha e passa Ainda toma conta das crianças Enquanto você está na vandade Pensando que é o cara Pegando um monte de mulher Pra se exibir para os parceiros Não passa de um Zé Mané Você casou com uma princesa Não cuida e não dá valor Não sabe o que significa Um verdadeiro amor Não sabe nem o que ela gosta Nem sabe o que ela quer Ainda fica aí dizendo Que ama tanto essa mulher Não sabe nem o que ela gosta Nem sabe o que ela quer Ainda fica aí dizendo Ainda fica aí dizendo Que ama tanto essa mulher Eu já conheço esse teu tepenho Igual a você tem um monte por aí E deixa a esposa em casa Sai pra balada pra se divertir Essa mulher é uma guerreira Arruma, lava, cozinha e passa Ainda toma conta das crianças Enquanto você está na vandade Pensando que é o cara Pegando um monte de mulher Pra se exibir para os parceiros Não passa de um Zé Mané Você casou com uma princesa Não cuida e não dá valor Não sabe o que significa Um verdadeiro amor Não sabe nem o que ela gosta Nem sabe o que ela quer Ainda fica aí dizendo Que ama tanto essa mulher Não sabe nem o que ela gosta Nem sabe o que ela quer Ainda fica aí dizendo Que ama tanto essa mulher Não sabe nem o que ela gosta Nem sabe o que ela quer Ainda fica aí dizendo Que ama tanto essa mulher Não sabe nem o que ela gosta Nem sabe o que ela quer Ainda fica aí dizendo Que ama tanto essa mulher